Graças a Deus pela oportunidade que Deus nos tem dado. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. E antes da nossa leitura introdutória, eu queria deixar aqui um versículo para Bruna e Breno. Breno e Bruno, inverti. Mas o texto bíblico, ele está em números. É, capítulo 6, verso 24. A vocês dois, jovens. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Aos dois jovens, que são os gêmeos, vão comemorar o aniversário, se Deus quiser, em breve. Mas nós já estamos agradecendo a Deus pela vida deles. Então está aí o texto que eu queria deixar para vocês. E agora a igreja junto comigo, irmãos. Vamos lá. Em primeira carta do apóstolo Pedro. Nós vamos fazer uma leitura responsiva. Primeira carta, apóstolo Pedro. Então, primeiro a Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 até o verso 9. Nós estamos no culto de ação de graça pela vida desses jovens. Mas nós estamos agradecendo a Deus pela esperança da nossa vida eterna no lar celestial. Então, estou aguardando para os irmãos encontram. Primeiro a Pedro, capítulo 1, verso 3 até o verso 9. Todos comigo? Eu vou ler um versículo e a igreja o outro e assim até no verso 9. O verso 3 diz assim. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentro dos mortos. A igreja? Isso, todos os irmãos. Para uma herança incontível, incontaminável, que se não pode puxar, guardada nos céus para vós. Que mediante a fé está esguardado na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo. Em que vós, grandemente, vos alegrais, ainda que agora em pó, sendo necessário, que sejais por um pouco confidados com várias tentações. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e aprovado pelo fogo, se achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A qual não havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com gozo inefável e glorioso. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Irmãos, um comentário muito breve para a gente orar. Pedro, nesse texto, irmãos, nós temos muito o que aprender. A volta de Jesus, esta próxima, tudo nos mostra que Cristo já volta. Nós temos convicção, nós temos certeza disso. A qualquer instante podemos ser arrebatados desta terra. Sabemos, irmãos, que alegramos pela vida destes jovens. Estamos aqui agradecendo a Deus e agradecendo a Deus pela vida deles, pelas nossas vidas. E o que resta para nós? Perseverar até o fim. E assim seremos salvos. Aqueles que estão ao alcance das nossas vozes, que ainda não decidiram, é uma grande oportunidade. Sabemos que estamos aqui em festa pelo aniversário deles, mas a Bíblia fala, se um pecador arrepender-se, haverá festa no céu. Estamos convictos que até o final deste trabalho, isso possa ocorrer. Que será o alvo maior nosso aqui. É agradecer a Deus pela vida destes jovens. E também que nós possamos, o Espírito Santo trabalhe no coração daqueles que estão ouvindo, que ainda não decidiram e que decidem a sua vida. E que aconteça também a festa lá no céu. Amém. Eu agradeço a sua oportunidade. Que Deus possa continuar abençoando grandemente. Amém. 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 Tchau, tchau.